Olá, meus amigos, Eduardo aqui, eu sou contador e sou tributarista, e o assunto de hoje é sobre abertura de empresa unipessoal, como abrir um CNPJ SLU. Para você que está empreendendo, está querendo empreender, montar o teu negócio, a SLU é uma excelente oportunidade, porque a SLU traz uma blindagem patrimonial sobre os teus bens pessoa física, separando o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Fica aí no vídeo que eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre essa modalidade de empresa. Então vamos lá. SLU, a famosa Sociedade Limitada Unipessoal. Como que funciona esse tipo de empresa? Primeiramente, é um tipo de empresa de um único dono. Na SLU você não pode ter sócios, então esse é o primeiro entendimento que você tem que ter. A SLU é uma empresa de um único dono. Bacana? E a SLU traz uma proteção patrimonial, uma espécie de blindagem. No Brasil, a gente não pode achar que as coisas são blindadas, porque tudo muda no Brasil. Mas vamos usar um termo proteção. A SLU traz uma proteção patrimonial sobre os teus bens pessoa física. Isso quer dizer o que, Eduardo? Quer dizer que você abrindo a SLU e por algum motivo, se você vier a ter problemas na tua empresa, vamos imaginar, claro, não é isso que a gente quer, mas vamos imaginar que a tua empresa fique endividada ou venha a quebrar, a falir. Os teus bens pessoais não podem ser comprometidos pelas dívidas da empresa. Isso quer dizer que nenhum juiz, nenhum credor pode obrigar que você venda o teu patrimônio pessoal para pagar as dívidas da empresa. Exceto nas condições onde você for decretado, for constatado que você agiu de má fé. Como que é uma má fé? Você vendeu os bens da empresa antes de decretar uma falência? Você se endividou, deixou de pagar credores e transferiu o dinheiro da empresa para a sua conta física. São coisas que podem se caracterizar uma má fé. Aí, nesses casos, infelizmente, os teus bens podem ser comprometidos para os pagamentos das dívidas. Agora, se você é uma pessoa correta, como a gente sabe que você é, você não teria nenhum problema caso a empresa tivesse aqui situações financeiras a pagar e teus bens pessoais ficariam protegidos. Bacana! E tributariamente, a SLU vale a pena? Com certeza! Você com a SLU, você pode começar o teu negócio, por exemplo, pela tributação do Simples Nacional. Claro, vai depender muito do teu negócio, do teu faturamento, mas você pode começar no Simples Nacional pagando uma carga tributária menor. Ou você pode começar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. É um planejamento tributário que nós fazemos ao abrir um SLU para identificar a melhor oportunidade tributária para o cliente. Agora, a SLU traz essas oportunidades de você navegar entre os regimes tributários que fique mais adequado para você. Então, mais uma vantagem da SLU. E uma outra vantagem da SLU é que ela é desburocratizada. Hoje, é possível abrir uma sociedade unipessoal, a SLU, no Brasil, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer cidade, de forma digital. A gente já abriu hoje, no Brasil, mais de 1.200 empresas. Então, são 1.200 empresas que foram abertas de forma digital, trazendo essa simplificação. Então, é um processo muito fácil para abrir um SLU. Nós vamos fazer todo o levantamento de informações, vamos solicitar nos órgãos competentes. Junta comercial, Receita Federal, Prefeitura, Secretaria de Fazenda. E, em poucos dias, você vai ter a sua empresa, a sua SLU, montada com o seu CNPJ para que você consiga desenvolver o seu negócio. Então, a SLU é uma baita oportunidade para você que está começando a empreender. Eu recomendo para você, que é um empresário individual, esse formato de empresa, porque é o que vai te trazer mais benefícios. Então, se ficou alguma dúvida sobre a SLU, é só chamar a gente aqui no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição os nossos contatos. Chama lá, que será um enorme prazer te orientar e te apoiar em toda assessoria para que abra a sua SLU da forma correta e que você não tenha dores de cabeça com a abertura de empresa que não seja adequada para o teu modelo de negócio. Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.